Visão, tropa. Pega a visão do que aconteceu aqui no meu modo carreira. Vocês estão ligados que minha meta aqui no Paris é ganhar uma Champions. E hoje o jogo era contra a Juventus. Pelas oitavas de finais. E quem começou tomando atitude foi os italianos. Mamma mia, a tropa da pizza tá vindo. E o Verac acerta esse chutaço abrindo o placar. E lembrando, ele era do PSG. Ih, a lei do ex aí. E não contente em marcar um gol no seu ex-clube. Ele marcou o segundo gol. E o zagueiro do Paris até que tentou tirar com uma sacada. Mas a bola desvia nele e acaba deixando o goleiro como. Uma situação complicadíssima. E novamente a lei do ex se repete. Só que vocês não podem se esquecer que o Paris também tem um ex. O extraordinário Cadu Trem Aranha. Que arrisca esse chute, mas o goleiro defende. Mas no lance seguinte era uma bela jogada. A bola sobra pra imbapê dentro da área fazer o gol. Diminuindo um placar para 2x1. E dando esperança para o nosso time. Mas a esperança durou pouco tempo. Porque novamente vinha a Juventus. Larga um chutaço. Mas ainda bem que a bola vai na trave. Donnarumma salvou demais. Só que nossa sorte durou só até ele mesmo. Porque veio a Juventus e marcou mais um gol. Fazendo 3x1. Deixando o nosso treinador desesperado. Onde finalmente ele coloca Neymar em campo. Para tentar dar mais qualidade nos passes. E fazer nosso time reagir. E numa cobrança de escanteio batida pelo Neymar. Eu apareço pedindo a bola. Uma jogada individual dá um passe na entrada da área. Até que a bola chega de novo no Tartaruga Ninja. E ele muito decisivo faz o gol. Deixando a partida em 3x2. Mas mano, pega a visão dessa jogada cara. Onde o jogador da Juventus tenta passar, mas é derrubado. Não só derrubado, como joga o parceiro do Paris para cima. Que ele rolando faz um strike e derruba o outro. Ué mano, que isso? Todo mundo tropeça em todo mundo. E eu né, que não tava conseguindo marcar um gol decente. Tentei largar esse chute. Só que o goleiro salvou mais uma vez. Nem meu treinador acreditou nisso. E no último lance do primeiro tempo. Eu tento dar um passe para Mbappé chegar chutando. Porque ele chuta, mas é travado. E o juiz termina o primeiro tempo. Ai papo é. Tu voou para o vertiário comer um macarrão com salsicha. Um feijão com farofa. Para ver se eu fico com mais força nessa perna. Porque todo chute o goleiro pega, mano. Eu devo estar chutando fraquinho. Ai, mesmo depois de eu comer vacilação com macarrão. Eu larguei essa bomba onde o goleiro foi buscar. E esse foi um chutaço. Um chutaço não. Um, dois chutaços. Porque teve outro lá no meio da rua que ele defendeu de novo. Ai, não é segredo que eu não ia desistir né, parceiro. Como eu vi que arriscar de longe não tava dando certo. E eu decido tentar infiltrar pra dentro da área. Até que a jogada consegue fluir. Eu largo um chutaço. Sem defesa pro goleiro. Empatando a partida em 3x3. E o Escria tava inspiradíssimo. Eu arrisquei um chute de fora da área. A bola desvia e consegue cair no pé de Mbappé. Ele não desperdiça e faz o gol da virada. Fazendo 4x3 para o Paris Saint-Germain. Mas o Bandeirinha marcou impedimento. Ah, como assim cara, que isso? Nós merecia demais esse gol, tá ligado mano? É, e como vocês podem ver, o Tartaruga tava um pouquinho adiantado mesmo. Tem nem o que fazer. Mas calma Tartaruga, eu vou resolver isso. E no último lance da partida eu domino a bola aqui perto do meio de campo. Onde rapidamente eu toco pro mestre e ele tabela com o Mbappé. E Leonel, ah não, ali em Messi. Me dá um passe onde eu sou decisivo e não perco. Metendo aquele chutaço. O Minimense aleatório. Fazendo o PSG sair com a vitória desse primeiro jogo. Onde Cadutrem marcou 2. E Mbappé também fez 2. E essa partida foi importantíssima. Porque o jogo que vem vai ser lá na casa da Juventus. E sair daqui com a vantagem foi decisivo. Mas e aí, você tá gostando da série? Se tiver, não esquece de curtir o vídeo e seguir meu perfil, hein. Tamo junto, tropa.